Fala guerreiros e guerreiras, tudo bem com vocês? Aqui o primeiro-tenente Tiago Henrique e nesse vídeo eu vou te dar um bisu sobre a questão das cotas no concurso da SpaceX, que tem muito guerreiro, muita guerreira aí que tá em dúvida, tá? Então vamos entrar aqui na nossa área do candidato, se você não sabe como fazer sua inscrição, se você não sabe como entrar na área do candidato, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensinei a fazer a inscrição, tá? Eu vou deixar aqui o card pra você, tá? Então eu vou entrar aqui na área do candidato do João, Insano, do João Elite 1000, Insano da Silva, tá? Logicamente isso aqui não é meu CPF, não são os meus dados, eu fiz aqui só pra mostrar pra vocês e eu já fiz a inscrição dele, porém eu quero mudar alguma coisa, então você pode mudar durante o período de inscrição, eu vou vir aqui em editar meus dados. E aí eu coloquei que o João aqui, ele é negro, eu posso mudar essa condição aqui também se eu quiser, tá bom? E aí muita gente pergunta, tá, tenente, eu tô em dúvida, como que eu sei se eu sou negro ou não? Não tem como eu falar pra você exatamente como que é, o que caracteriza uma pessoa negra, por quê? Mesmo que na sua certidão de nascimento diga lá que você é negro, mesmo que seus pais sejam negros, mesmo que seus avós sejam negros, isso não caracteriza para o concurso que você é negro. Funciona da seguinte forma, se você colocar aqui que você é negro, quando você, aí você foi lá, foi aprovado no concurso, fez a inscrição de saúde, fez os testes físicos, beleza, e aí você chegou lá na SPSEX, né, fez tudo isso, a segunda etapa, você vai passar por uma comissão de heteroidentificação. Então, o que é essa comissão de heteroidentificação? É uma comissão, são pessoas que vão olhar pra você e vão, a partir das suas características físicas, dizer se você é negro ou não, tá bom? E é basicamente isso. Ah, mas a minha certidão fala que eu sou negro. Isso não importa pro concurso. Pro concurso importa as suas características físicas. Então a sua cor, tá, o formato do seu nariz, o formato do seu rosto, dos seus lábios, são as características que eles vão avaliar e vão decidir se você é negro ou não. Aí eu sempre dou o bizu que é o seguinte, pega, pergunta pra umas 10 pessoas que não sejam próximas de você, se elas consideram você negro ou não. Se dessas 10 pessoas, umas 7, 8 pessoas falarem que você é negro, então provavelmente você tem uma grande chance de ser negro, tá? Agora, se dessas 10 pessoas, 2 falarem que você é negro, então, cara, provavelmente você não é negro, tá certo? Então provavelmente você, mesmo que tenha na sua certidão, mesmo que seus avós, seus pais sejam negros, você provavelmente não é, tá? Então, eu, por exemplo, eu não me considero negro, então eu colocaria aqui, declaro que não sou negro. Agora você pode falar, ah, tenente, eu sou da sua cor e eu me considero negro. Tudo bem, é um risco que você corre ao colocar aqui que você é negro, tá bom? Então você vai passar por essa comissão, lembrando que as cotas são pra pretos ou pardos, tá bom? Não é só pra negros, tá? Então pretos ou pardos. Então, é basicamente assim que funciona pra você ingressar através de uma vaga de cotistas, tá bom? Então, se você tem mais alguma dúvida sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu vou responder pra você. Tudo bem? Tranquilão? E eu lembro pra você, cara, se você não faz parte ainda da Tropa Elite 1000, o primeiro link da descrição tá aí, ó, pra você conhecer o nosso curso. Você vai entrar nessa página, você vai ver aqui, ó, várias informações sobre o concurso, várias informações sobre o nosso curso também, depoimentos de alguns dos nossos aprovados, primeiro lugar do concurso da SPSEX do ano passado, 2021, estudou com a Elite 1000, primeiro lugar do concurso da ESA também estudou com a Elite 1000, o Bruno Baremac e o Felipe Giel, então, observa aqui o depoimento deles, observa aqui alguns dos outros depoimentos, e conhece um pouco do nosso curso, tá? Veja aqui como nós podemos te auxiliar, um curso completo, eu vou mostrar pra você aqui, ó, um curso, porra, com tudo mastigadinho, tá? Com as semanas bem mastigadinhas aqui, ó, pra que você possa, desde o zero, iniciar a sua preparação. Então, por exemplo, primeira aula de matemática, as quatro operações, depois da aula teórica, sempre tem uma lista de exercício, e aí nós resolvemos essas listas de exercício nas nossas aulas ao vivo. Então, você tem teoria, você tem o PDF da aula, você tem lista de exercício resolvida aqui pra você, você tem aula ao vivo de segunda a sexta, você tem aqui as apostilas complementares de cada uma das matérias pra você baixar, se quiser imprimir, não tem problema, as apostilas tem milhares de exercícios também pra você fazer, tá? Então, aqui, ó, as semanas bem distribuídas pra você estudar, tá bom? Você tem orientações pro TAF, você tem aulas ao vivo, como eu falei pra você, temas propostos em matemática, ou, desculpa, em redação, por exemplo, eu quero fazer uma redação de infraestrutura de transportes do Brasil. Você vai clicar aqui e vai ver aqui alguns materiais pra você estudar sobre o tema. Você vai fazer a sua redação e vai enviar pra gente corrigir pra você. Então, você tem direito a dez redações corrigidas no nosso curso. Monitorinha em matemática com o professor Baltar, muito visurado, por exemplo, aula de conjuntos. Toda semana, você tem uma aula com o professor Baltar através do Zoom, onde ele tira as suas dúvidas aqui ao vivo, tá? Você pode conversar com ele e tirar as suas dúvidas. Então, muito visurado também aqui. Tranquilo? Beleza? Você tem a mentoria comigo com o Capitão Cacavo, com a Sargento Saloto. Então, essa aula aqui bem legal no final do ano passado. Cadê? Essa aqui, bem legal no final do ano passado com os nossos aprovados do ano passado que estão lá na ESPSEX. O Felipe Giel, o primeiro colocado no concurso. A Camila, quinta colocada no concurso do ano passado. Tá bom? Simulados, simulado pra ESPSEX, simulado pra ESA, pra E.A., pra EAM, pro Corpo de Fuzileiros Navais. É importante você fazer esses simulados e as listas de exercício. Então, um curso bem completinho aqui, cara, pra você. E você pode adquirir ele com desconto aqui. Você vai pagar menos de R$36,00 por mês. Você vai clicar aqui, ó, comece agora, no primeiro link aqui abaixo. Vai vir pra essa página, vai colocar aqui, ó. Aqui tem mais informações sobre o nosso curso. Você vai clicar aqui, tem o cupom de desconto, vai escrever PREP2023 e você vai poder dividir o seu curso em até 12 vezes de R$69,90. Lembrando que esse valor aqui é pra dois anos de acesso. Então, por isso que se você dividir isso aqui por dois, você vai ver que você vai pagar menos de R$36,00 por mês, porque você tem 24 meses de acesso ao nosso curso. Porque a gente sabe que muitos alunos não passam no primeiro ano. Isso é super normal. Então, no nosso curso, você tem dois anos de acesso. Tranquilidade? Beleza, pessoal? Então, espero que esse vídeo tenha servido pra você. Fala pra mim se ele foi importante. E se você não faz parte ainda da Tropa Elite 1000, vem com a gente e vamos dar esse pontapé aí na sua preparação. Fé na missão. Fica com Deus. Um forte abraço. Tchau, tchau.